Olá, boa tarde, que Deus abençoe a todos vocês nessa tarde de quinta-feira, já às sete horas chegando, hoje é dia 8 de dezembro. Pessoal, a notícia não é tão animadora, mas é preciso passar para vocês, é sobre um relatório divulgado pelo Tribunal de Contas da União TCU, relatório esse que já foi enviado para a equipe de transição do novo governo, que vai assumir em 2023, já está na mão do Lula também, esse relatório. Relatório, pessoal, que foi feito aí, foi analisado, aí o Auxílio Brasil, mais especificamente as pessoas sozinhas. Pessoal, isso aqui é notícia nova, certo? O relatório foi enviado ontem, foi terminado essa análise desse relatório, ontem, dia 7, quarta-feira. Não é notícia antiga, notícia zero bala, zero bala, tá? Então, esse relatório foi enviado para a equipe de transição, está na mão do Luiz Inácio Lula da Silva, e o Tribunal de Contas pede atenção no análise desse relatório, e pede que seja adotado algum tipo de providência. Quais providências são essas, Marivaldo? Pessoal, acompanha esse vídeo com atenção, se inscreve no canal, quem não é inscrito, gostaria muito que vocês também compartilhassem, desse aquele joinha, mas importante mesmo é que vocês que não são inscritos no canal, se inscrevam no nosso canal, nesse canal aqui, se inscrevam no canal de Nicolas, que Nicolas pede aí a vocês também, e agradece a vocês, caso vocês queiram se inscrever. Vai aparecer o cardzinho aqui do lado, na descrição vou deixar também o link do vídeo lá, no canal dele, que você pode estar se inscrevendo, amanhã nós estamos aqui, nós estamos aqui na zona rural, vou fazer uns videozinhos aí para ele, vamos colocar no canal lá dele também para vocês estarem acompanhando, tá bom? Olha só, acompanha os vídeos lá do Nicolas, tá bom? Pessoal, vamos lá para não ficar enrolando aqui, está falando baboseira, né? Pessoal, o Tribunal de Contas da União analisou o Auxílio Brasil, identificou algumas irregularidades, analisou e identificou pagamentos indevidos e injustos aí em relação a famílias com filhos, né? Pessoas que têm filhos, mães, chefes de família, e o Tribunal de Contas identificou que tem pessoas sozinhas, que estão recebendo como sozinha, mas não são sozinhas, saiu de um grupo familiar só para receber o benefício, mas continua morando na casa da família, certo? Descobriu que pessoas que são casadas, está recebendo a mulher, está recebendo o marido separadamente, descobriu que tem família que tem a família recebendo, tem um filho também recebendo, tá? Então foi descoberto isso. Eles querem saber se essas pessoas realmente moram separadas ou moram juntos no mesmo núcleo familiar. Isso, inclusive, já está sendo feito aí, essa averiguação cadastral, certo? Vocês estão sendo chamados. E também identificou aí pagamentos a pessoas sozinhas que não estão dentro da renda per capita. Estão recebendo o benefício, mas não cumprem o critério de renda. Tem uma renda acima da informada lá no Cadastro Único. Também o TCU pede atenção e que o governo que irá assumir, providencie cortar essas pessoas. E também cortar as pessoas sozinhas que estão recebendo, mas não são sozinhas. Mora no grupo familiar. Também ser cortado, certo? Mas a parte do relatório que me preocupa não é essa. Isso aí a gente já sabe o que está acontecendo, certo? Essa parte aí já está sendo averiguada. Ou seja, estão sendo chamados. Os cortes começaram a partir de janeiro e fevereiro. Porém o Lula disse que não vai cair nessa armadilha, que vai analisar direitinho esses beneficiários, que se não tiver direito realmente será cortado, mas quem tiver direito vai continuar recebendo. Isso assim foi o Lula que falou, chamou de armadilha e que não vai cair nessa armadilha. Inclusive disse que é uma bomba, que sabe desarmar bomba e essa conversa eu já fiz até um vídeo falando sobre isso. Inclusive passei o vídeo do Lula falando sobre isso aí para a imprensa, tá? Numa coletiva, certo? Mas o que me preocupa é que o TCU, Tribunal de Contas da União, identificou que tem pessoas sozinhas, todas as pessoas sozinhas recebem R$ 600. Na verdade é, R$ 600 para todos. Só que uma mãe chefe de família também recebe R$ 600. E Nícolas chegou aqui. E aí, Nícolas, tudo bom? Já deu boa tarde para todos? Não. Então dá boa tarde para o pessoal. Boa tarde. Convida para visitar o seu canal, Nícolas. Não esqueci para convidar. Sim, e aí? Cadê o convite? Fala alto. É... Boa tarde. Se inscreva no meu canal. Deixa o like nos meus vídeos quando eu era pequeno também. E... Tá bom, pronto. Já chega. Senão vai demorar. Pronto. Vai... E a placa do YouTube. Então ele quer o seguinte. Quero que vocês se inscrevam no canal dele. Quero que ele tenha um sonho de ganhar a placa do YouTube. Então se vocês puderem, vai lá. Visita. Não custa nada. Vai lá. Se inscreve no canal do Nícolas. Tá bom? Então vamos lá. Vamos continuar porque o Nícolas chegou aqui e atrapalhou um pouco. Não atrapalhou não. Deixa meu filho assim mesmo. Pessoal, é o seguinte. As pessoas sozinhas recebem R$ 600. Olha o que o TCU pediu ao novo governo. Que não é justo que uma pessoa sozinha receba R$ 600 e uma mãe com filhos receba também R$ 600. Ele pediu uma atenção em relação a essa situação. O que é que pode ser feito? Ele não deu uma solução. Só pediu ao novo governo uma atenção a respeito desta situação. Que não é justo. Olha o que eu estou falando, pessoal. Está aqui na matéria. Que não é justo que uma pessoa sozinha receba R$ 600, enquanto uma mãe com três ou quatro filhos também receba R$ 600. Então o Tribunal de Contas, pelo que eu entendi, quer que o novo governo ou pague um valor menor para quem é sozinho ou pague um valor maior para quem é mãe chefe de família. Olha só. Olha o que eu estou entendendo. Eu acho que vocês vão entender a mesma coisa. Certo? Então o TCU, Tribunal de Contas, analisou e concluiu que é injusto o pagamento de R$ 600 para todos, já que tem grupos familiares muito maiores. E em relação a pessoa sozinha, já está aí. É uma pessoa só, recebe R$ 600. Enquanto uma família, no caso uma mãe mais três filhos, recebe também R$ 600. Claro que já vai haver a mudança em relação às famílias que têm filhos de zero a seis anos, mas tem família que tem filhos de sete, oito, nove anos que não foi ainda falado que será pago para essas famílias. Será que vai ser R$ 600 só ou terá um valor a mais? Então eu acredito, eu acredito, que o governo Lula, como ele mesmo falou que não vai cair nessa armadilha, ele deve fazer o quê? Olha o que eu acho que ele deve fazer. Manter os R$ 600 para a pessoa sozinha e pagar, como vai ser pago já para as famílias que têm criança de zero a seis. Então a família que tem criança de zero a seis vai ser R$ 600, mais R$ 150, se for um filho vai dar R$ 750, se for dois filhos vai dar R$ 900 pilas. Certo? Mas Marivaldo, e quem tem filhos de sete, oito, nove vai ser quanto? Aí eu não sei. Pode ser que ele pague R$ 100 por cada criança, por cada filho, ou pague R$ 75? Eu não sei. Eu quero crer que terá um valor a mais para essas famílias. Inclusive o Tribunal de Contas recomenda que seja feito isso. Pelo menos o que eu entendi aqui no relatório enviado é exatamente isso. Ou pode ser feita outra opção que eu não quero que aconteça e nem vocês vão querer que aconteça isso. Enfim, reduzir o valor de vocês sozinhos. Isso a gente não quer. Eu não quero, não recomendo. O TCU não recomendou isso. Ele recomendou atenção, mas que seja diferenciado o valor. Que não seja igual. Certo? É isso que o Tribunal de Contas quer. Que vocês sozinhos não recebam valor igual a uma família com filhos, né? Que tenha filhos. Certo? É essa a recomendação do Tribunal de Contas da União. Agora, o que o Lula vai fazer, eu não sei. Mas, geralmente, quando o Tribunal de Contas recomenda, o governo atende o pedido do Tribunal de Contas. Então, eu creio que o governo eleito Luiz Inácio Lula da Silva irá atender esse pedido, irá analisar esta situação e com certeza ele irá tomar a medida cabíveis, que não venha prejudicar a ninguém. Inclusive, ele falou em vídeo que ele não vai cair na armadilha e que vai garantir o Auxílio Brasil, no caso, o Bolsa Família, para quem realmente precisa. Quem realmente estiver lá indevidamente, irregularmente, será cortado. Certo? Então, eu acredito que ele não vai diminuir o valor. Eu acredito que não haverá diminuição de valor. haverá um pagamento adicional para as famílias mais numerosas. Certo, pessoal? Pessoal, eu vou deixar o link desta matéria que está no G1. Certo? Isso não é mentira, é verdade. E não é uma notícia antiga, não. É nova. Saiu ontem. Foi divulgado à imprensa ontem este relatório pelo Tribunal de Contas que vem analisando isso. Certo? Em relação às pessoas sozinhas. É onde eles estão pegando mais no pé. É as pessoas unipessoais. E vocês estão sendo chamados para responder um relatório. Relatório não. Um questionário. Certo? Que está chegando aos poucos os nomes de quem tem que ir lá no CRAS, no setor responsável do Auxílio Brasil. Vocês vão ser chamados. Vocês vão saber. As prefeituras dos seus municípios devem informar. Está chegando aos poucos. Todos aí que receberam a mensagem com certeza precisarão ir realmente lá esclarecer. Certo, pessoal? Desculpa a notícia, mas realmente tem que ser passada. Vocês têm que estar sabendo. Ou vocês irem saber de uma forma ou de outra. Certo? Sobre esse relatório. Então, eu já estou passando para vocês para que vocês fiquem cientes. Valeu? Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos vocês. Tomara que não seja prejudicado. Ninguém, nenhum de vocês, sejam prejudicados. Se você realmente tem direito, continue sim recebendo. E que Deus abençoe a vocês. E uma boa tarde. Tá bom? Tchau.